O hospital de base de Bauru ganhou recentemente duas novas polêmicas. Primeira, o governo do estado impôs uma condição cara e indigesta para que o município assuma a unidade. Dívidas trabalhistas de gestões passadas, na casa dos 100 milhões de reais, passariam a ser de responsabilidade da prefeitura. Nenhuma chance, diz o prefeito. Não é uma conta da prefeitura, nós não temos nem condições de assumir isso. Então, a partir desse momento, a gente começou a discutir um outro processo, com a nova equipe que está assumindo agora. Então, a questão da dívida trabalhista é uma situação que não estava originalmente proposta e a gente não tem nem como assumir um processo como esse. Segunda polêmica. O município esperava arrecadar por mês 600 mil reais com o ISS, imposto sobre serviços, gerados pelas transações dos cartões de débito e crédito. Só que nos dois primeiros meses desse ano, a média mensal não chegou nem perto disso. Foi de 160 mil. Para piorar, uma decisão em caráter liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acatou um pedido das operadoras. Agora, os recursos voltaram a ser arrecadados nas cidades onde as empresas estão instaladas e não mais nos lugares onde as transações são feitas. A questão dos cartões é um aporte a mais que nós tínhamos para essa questão do hospital de base. Ele não é limitador para isso. Claro que não só a Prefeitura de Bauru, mas todas as prefeituras do país estão surpresas com essa dificuldade que o Supremo Tribunal fez com relação ao repasso do ISS dos cartões de crédito. Mas isso não é limitador. Vamos voltar no tempo para entender a complexa engenharia político-financeira que também envolve a chegada da Faculdade Pública de Medicina a Bauru. No ano passado, quando o governo do estado anunciou que a FOB-USP receberia a universidade, também ficou definido que o município assumiria o base. Para isso, teria que aplicar, a partir do segundo semestre de 2018, 2 milhões de reais por mês. Para garantir o compromisso, um estudo foi feito. A Prefeitura economizaria 700 mil reais mensais com o pronto-socorro, porque pacientes nas filas em tese estariam internados. E o SUS, Sistema Único de Saúde, pagaria por eles. Esse custo deixaria de existir nos cofres municipais. Outra fonte seria a certificação do base como hospital de ensino. O SUS enviaria mais 780 mil. A pediatria, implantada recentemente na UPA do Geisel, na região sudeste, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde. Mais 130 mil. Por fim, 10% do valor arrecadado pela Faculdade Particular de Medicina seriam revertidos ao sistema público municipal. Mais 320 mil reais. Total de pouco mais de 2 milhões 530 mil. Mais do que suficiente, disse o secretário de Saúde no fim do ano passado. Só que agora, o Estado quer que a cidade assuma os 100 milhões de dívidas trabalhistas do base. O ISS dos cartões também não está garantido. Além disso, a gestão por uma organização social não foi totalmente definida. A FAMESP, que administra a unidade hoje, terá que competir nas mesmas condições que outras OSs, segundo o presidente da Câmara. Hoje, pelo calco econômico, a Prefeitura não tem condição de assumir o hospital de base. Tendo em vista a responsabilidade que a Câmara teve desde o início dessa discussão, em um projeto da OS que foi encaminhado do Executivo para gerenciar o hospital, se deixou-se muito clara para a utilização da OS, para a vinculação ao hospital, tem que ter aprovação da Câmara Municipal. Porque nós acreditamos, o sistema de saúde nosso já é difícil, precário, e a gente ter que assumir um hospital de suma importância e depois não dar conta, e tê-lo que o município fechar porque não tem condição e nem vida financeira para isso, fica difícil. A Câmara Municipal ainda não tem ideia do que pode acontecer com o futuro do hospital de base, se o município não conseguir melhorar as condições e assumir a gestão mesmo assim. É uma pena que este acordo que foi feito lá atrás não foi feito por escrito, mas verbalmente. Então nós não temos ainda muito alicerce de tudo aquilo que foi discutido lá atrás. Então a preocupação que nós temos, ou de fechamento, ou de algumas situações clínicas, que hoje tem dentro, como ortopedia que existe lá dentro, seja fechado, não seja ainda alguns análises clínicos que tenham a sua importância, sejam deixado para trás, ou fechamento, indo simplesmente para o hospital da clínica da USP, que é a nossa grande preocupação. Para reverter um quadro ainda incerto, o prefeito acredita que a boa relação com o governador Márcio França, que assumiu o cargo para que Geraldo Alckmin dispute a presidência da República, pode ajudar. Acredito que ele vai estar extremamente empenhado nisso, vai se esforçar para que isso se resolva, eu já conversei com ele bem antes dele assumir o mandato de governador também, e ele disse que está à disposição da cidade de Bauru para poder colaborar nesse processo e que a gente possa estabelecer essa parceria importante, repito, mais do que qualquer outra coisa, para o atendimento das pessoas de Bauru.